A história de hoje é do Romeu. Ele veio pra casa com três dias de vida, mais novinho que o Léo. Esse é o nosso recorde de recém-nascido aqui em casa, né? Também tivemos que fazer tudo com ele, de dar mamadeira, de limpar, de cuidar da temperatura, dar mamadeira no início a cada duas horas, por várias noites também, assim como com o Léo, eu acordei de noite de duas e duas horas. Então, dá trabalho, mas ele tá aí um gatão, ele é extremamente apegado a nós, ele tem que estar com o humano o tempo inteiro. Ele não desgruda. Se a gente vai jantar, se a gente vai almoçar, se a gente vai tomar café da manhã, principalmente café da manhã, a nossa porta ali que separa a cozinha da sala de vidro, ele fica sentado ali até a gente abrir. O dia que eu chego do trabalho, que eu vou tomar banho, eu tenho que deixar a porta do banheiro aberta, ou então ele vai junto comigo e fica deitado em cima da minha roupa e espera até eu acabar. Ele dorme comigo, ele assiste TV comigo, ele tá o tempo inteiro comigo ou com o meu marido. Ah, o meu marido, então, ele é extremamente apegado. Se o meu marido chega e não vai lá dar uma atenção pra ele, eu acho que ele surta. Ele mia, 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 não para de miar até ganhar atenção. Ele veio bem pequenininho, ele é filhote da Kinder, de uma das linhadas da Kinder, pra ver, né? A Kinder populou essa casa, né? Vocês já notaram isso, né? Fora os cinco que ela teve aqui em casa, que eu não falei ainda. Então, ele veio pra casa com uma irmãzinha, era uma gatinha branca. Eu acho que ia ser uma gatinha sem a mesa. Antes de trazer eles pra casa, quando eu peguei, ela deu cria lá no nosso trabalho. Vivia dando cria lá, vivia dando problema. Se eu não me engano, essa foi uma ninhada que ela não conseguiu cuidar, porque ela deu cria num lugar onde tinha muita movimentação. Então, ela não ia mais cuidar. E o pessoal tava preocupado que os gatinhos iam morrer. Até alguns, se eu não me engano, já tinham morrido. Ou ela tinha mudado de lugar, eu não lembro. Mas acho que já tinham morrido. Então, ficou ele e uma irmãzinha. Eu levei no veterinário antes de trazer pra casa, porque eles não estavam muito bem. Quer dizer, ele não tava muito bem. Ela tava comendo. Ela até tava aparentando estar bem. Então, o veterinário conseguiu colocar soro nele, gente. Só um milagre. Consegui colocar a agulha numa veia minúscula, gente. Vocês tem ideia? O gato era desse tamanho assim, ó. Tamanho de dois dedos. Consegui colocar a agulha pra colocar soro. E tem uma máquina especial pra conseguir colocar eles no soro. Porque eles são muito pequenos. Então, tem que ser, por exemplo, meia gota a cada não sei quantos minutos, sabe? É uma coisa minúscula. É muito pouco. Então, ele conseguiu sobreviver. Ele ficou melhor depois do soro. Só a irmãzinha dele, não. Até antes de ele voltar pra casa. Não sei o que aconteceu. Ela tava bem. Daí, foi dormir. Quando eu vi, ela já tinha morrido. É muito difícil eles sobreviverem recém-nascidos assim. Que coisa, criança? Tô contando aqui. Eu não posso me mexer? Olha aqui. Vocês estão vendo isso? E eu não posso me mexer. Porque senão reclama. Sabe? A pessoa tem que virar uma estátua. Né? Então. Pelo menos ele sobreviveu. Ele é um gatinho que não se importa com visita, com essas coisas. Ele é extremamente sociável. Às vezes até demais. Às vezes ele chega a ser até inconveniente. Porque, por exemplo, chega o filho do meu marido aqui. A gente até tranca eles do meu quarto pra cá, né? Pra poder usar a sala ali tranquilo. Sem correr o risco de eles irem pra rua. E também pra não ficar um monte de gato incomodando visita, né? Gente. Às vezes as pessoas não querem, né? Só que ele a gente tem que soltar. Não dá, gente. Ele fica lá no quarto. Ele fica berrando, 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 berrando. Então a gente solta. E a primeira vez que ele viu o filho do meu marido foi até engraçado. Porque ele sobe, assim. Nos meus irmãos também. Ele sobe, cheira, cheira o rosto da pessoa, cheira o cabelo, cheira tudo, tudo, tudo. Se a pessoa não dá bola pra ele, ele vai subindo pela perna. Ele arranha a roupa da pessoa. Até a pessoa dar atenção pra ele. Ele é assim. Ele tem seu centro das atenções. Se ele não ganhar atenção de todos que estão ali, ele não sossega. Ele ama brincar com bolinha de papel. Ele faz igual cachorro. A gente joga, ele busca. Traz de volta. A gente joga, ele busca, traz de volta. Fica assim, às vezes, durante uma hora. A gente cansa, não aguenta mais. E ele tá ali brincando. Às vezes, ele enjoou daquela bolinha. Não sei se tá babado, se tá molhado, o que que é. Tem que dar outra bolinha pra ele, porque senão ele não sossega. Fora, que debaixo dos móveis, e debaixo de geladeira, debaixo de tudo, fica assim, gente, lotado de papel. A hora que eu for limpar de novo, eu tiro um dia só pra fazer isso, não limpo direto. Porque é papel demais. E tá sempre cheio. Então, eu acredito que dessa vez vai encher um saco de lixo. Só de bolinha de papel. A hora que eu for fazer, eu vou filmar e vou mostrar pra você. Porque ele joga debaixo de tudo. E daí ele perde aquela bolinha, ele fica miando e olhando pra gente, querendo outro papel. Daí você tem que dar, porque senão você não tem paz. Mas, sabe, igual criança mimada. Eu achei, assim, ó, eu não quero ter filho, né? E eu achei que eu não ia ter criança mimada em casa. Mas eu tenho praticamente 23 crianças mimadas em casa. Né? Então. Essa é a história do nosso Romeu. Ele é um ser humaninho. Né? Só falta falar, porque o resto ele é humano. Então, dá uma olhada aí nas fotos dele, nos vídeos dele. Como ele era fofinho, quando era pequenininho. Ele era só olho, gente. Tem uma foto ali que ele tá com o olho desse tamanho. Ele era só olho mesmo. Ele... Ah, ele teve alergia ao pet milk. Eu tive que dar farinha láctea pra ele. De bebê. Porque o leite de pet em pó. Deu alergia. Então, né? Cada um com as suas manias. Dá uma olhada nele. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.